Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a MMORPG, tá aí com dois aqui no canal do Waka, muito mais que um prazer ter vocês comigo E galera, no episódio de hoje a gente vai fazer muita coisa, na verdade eu já fiz muita coisa de preparativo pra esse episódio, mas eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Antes de eu mostrar, eu vou pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra dar aquela fortalecida aí na série, se você gosta dessa série, deixa nos comentários pedindo por mais episódios pra que a nossa campanha continue aqui, tá bom? Bem que a gente já consegue ver aqui também o que que tá rolando, ó lá, tá vendo? Lá, ó, lá do outro lado, acabei de planejar nosso lugar aqui de level 3, tá galera? Acabei de planejar nosso lugar aqui de level 3, tá bom? Vou fazer um upgrade aqui primeiramente, agora a gente pode fazer algum tipo de upgrade, tá vendo? A gente pode trazer friendlies, parties, caminho de quê? De voo, galera voar de um lado pro outro, bem da hora, né? Desafios, o que desafios traz? Dungeons, uh, Dungeons é bom PvP e Gibbs, tá? Eu vou habilitar desafios porque me parece uma boa ideia, tá bom? Me parece que Dungeons é o tipo de conteúdo que a galera quer aqui Aparentemente a grid, né? A network aqui não tá ligada, mas tá conectada sim, galera Pelo menos eu já fiz a conexão, né? Talvez esteja faltando energia É possível Já que a gente só tem um gerador, né? Salvo engano, a gente só tem esse gerador aqui de energia, tá certo? Inclusive, de fato, ele tá sendo usado no máximo De fato, a gente já tem conexões demais nele, tá bom? Então a gente vai ter que pegar outro É você? É, acho que é você sim Deixa eu colocar um... Vou colocar uma aqui, vai Tá conectando? Tá, né? Mas tá ruim, né? Acho que... Ah, na verdade, galera É o seguinte A gente deveria ter colocado um capacitor aqui também, tá bom? Vou colocar um capacitorzinho aqui, do lado Capacitor sempre é decente Deixa eu tentar conectar um capacitor aqui, acho A gente consegue salvo engano o capacitor Ele tem que ser conectado assim, certo? Exato Não sei se esse capacitor vai estar enchendo É, de fato, ele tá enchendo, tá vendo? Porque a gente tem já, né? Isso aqui que sempre vai produzir ali Os 50 de energia dele, tá vendo? De banda Então o restante a gente vai armazenar aqui, ó E de fato a gente tá armazenando bastante ali Justamente pra quando a gente quiser conectar Essas regiões, tá vendo? E também pra quando a gente tiver algum problema A gente não sentir tanto Quanto que é o capacitor? Milão? Tá, por milão eu vou ligar mais um aqui Por mil eu ligo, tá? Mil é muito dinheiro, tá, galera? Muito dinheiro aqui na nossa situação Mas eu acho que vale a pena Perfeito, ok O que que acontece, galera? Criei mais uma cidadezinha aqui, tá vendo? Uma cidadezinha portuária e tal, né? Tem aqui o lugar deles aportarem Tem aqui... Ah, faltou uma coisa, galera Faltou uma coisa Não, não faltou não Isso aqui é um negócio de ver, né? Isso é o Lighthouse, certo? Exato É o Lighthouse de informação Então a galera consegue enxergar esse lugar aqui Eu já coloquei aqui os NPCs, ó Tem esse NPC Tem esse NPC Tudo NPC Trainer, tá vendo? E mais um NPC Trainer aqui Eu preciso fazer o NPC de missão ainda Ainda não tem ninguém mandando pra esse lugar aqui A gente tem que fazer isso Os lugarzinhos estão sendo conectados Mas o mais importante, galera, é isso aqui, ó Agora eu tenho um lugar, né? Pra galera nível 3 Conseguir evoluir, tá vendo? Então é justamente esse lugar aqui Que, inclusive, tá sentindo falta de energia às vezes, né? Ah, falta de energia é ruim Por quê? Não, deveria estar conectado Em teoria tá conectado Em teoria tem energia sobrando Ó, o capacitor, inclusive, já tá em 250, tá vendo? Esse aqui também tá em 250 Ou seja, tem bastante energia aí A gente não precisa construir outra banda, não Certo? Beleza, enfim Deixa a galera upando aí Deixa a galera continuar upando Por quê? Falta a gente cumprir as missões Eu gostei bastante desse lugar Esse aqui é um lugar de ursos, tá vendo? Ah, eu queria colocar esqueletos Outra coisa desse tipo aqui Mas como eu não tenho acesso a esqueletos ainda, né? Ah, eu criei uma região aqui de ursos Tá vendo, galera? Bem legal, né? Eu também achei que ficou bem interessante E aqui também, ó Ah, nesse lugar Eu criei uma bela zona aqui De comércio da galera vivendo Acho que eu coloquei isso aqui Ah, por um segundo eu pensei que eu tinha colocado isso aqui ao contrário Mas não Ah, algumas casinhas aqui a mais Tem vários shoppings aqui pra galera Conseguir gastar dinheiro Coisas desse tipo Ah, enfim Tem coisas bem interessantes aqui acontecendo Tem a loja de poção aqui em cima Tem o Blacksmith Tem um detalhe aqui no Blacksmith Deixa eu mostrar pra vocês Tanto que isso aqui ficou legal, galera Ah, eu coloquei as armas aqui na frente do Blacksmith Tá vendo? Coloquei as arminhas ali sendo vendidas Vários banquinhos aqui Uma praça que eu montei ali Enfim, né? Ficou uma cidadezinha bacana Na cercada de muros Essa aqui é uma cidade Ah, um pouco mais evoluída, né? Uma cidade nível 3 aí pra gente Eu tô com pouquíssimo dinheiro agora Eu realmente preciso começar a cumprir as missões, galera Ah, sim A gente tem missões pra serem cumpridas Eu preciso atingir aí mil inscritos, né? Meus subs Pra gente ganhar uma grana aí Se a gente não fizer isso A coisa vai tá feia O fato é A galera tá aí Deixa eu colocar os NPCs de uma vez por todas Eu quero Colocar um Quest Giver aqui Pode ser um mago Pode ser um mago Vai ter um mago Deixa eu pensar onde ele vai tá, galera Ele... Ele pode tá por aqui, esse mago, tá? Pode tá aqui Esse mago aqui, galera A única missão que ele vai dar é o seguinte Tá? Tá bom Tá, isso aqui, ó A gente vai editar Eu quero, na verdade Eu tenho que colocar outro NPC aqui, né? Vamos colocar um outro NPC aqui Que também vai ser um mago, né? Porque acho que a temática ficou boa Também vai ser um maguinho Aqui vai morar... Ops, lugar errado Aqui, na verdade Vai ficar nesse Lighthouse aqui, ó Vai ficar bem aqui, ó É o guardião desse Lighthouse Certo? Então, esse mago aqui, galera É o seguinte O mago é bem caro, né? Os NPCs São bem caros Essa segunda missão dele aqui, ó A primeira missão tá tranquila Essa segunda missão, tá? Eu quero editar essa Quest Eu quero que ele mande a galera Vim falar com esse carinha aqui, certo? Peraí Perfeito, ok É isso, tá? É isso É isso Vim pra cá e fala com esse cara aqui Agora esse cara aqui, galera Ele vai dar algumas missões Por exemplo, aqui ele já tá mandando a galera matar os ursos lá Tá vendo? Isso aqui com certeza vai ser uma missãozinha nossa Eu quero que ele mande matar 15 15 15 desse, certo? 15 desse Perfeito, ok Essa outra missão aqui Eventualmente a gente vai colocar mais missões, né? Eu quero que ele mande a galera Pra loja de coisa aqui pro Blacksmith Perfeito? Beleza A gente pode adicionar mais uma missão aqui Essa missão aqui A gente pode pedir pra galera Visitar um Spawn Point aqui Certo? Certo? Ok Acho Que é isso Poderia colocar nomes nessas quests Colocar um plotzinho ali e tudo mais Poderia, galera Poderia Mas eu acho que não precisa, né? E por enquanto vamos ficar aqui de olho No que que tá rolando Olha só Tem um report bug, né? Aparentemente o report já sumiu Eu só tenho 177 usuários online O que me dá uma certa preocupação Pra ser muito sincero Deixa nós virmos aqui no overview De fato, talvez a gente tenha que fazer uma campanha aqui Maior Eu vou fazer um website campaign 7 mil, né? 7 mil é muito Game... É, não De fato não dá Daria pra fazer outra magazine Que é 3 e 500 Impressões 14 só Hum... Talvez a gente deveria fazer no website sim Só que é 7 mil Vamos fazer, galera? Vamos começar uma campanhazinha aí Vamos ver o que que vai rolar, tá bom? Então aqui tá o nível da galera 65 pessoas no nível 2 Que tá ok Vários subscribers aqui Ok Nossas finanças que ainda não estão sendo reportadas aqui Eu posso diminuir um pouquinho o preço da galera comprar o jogo Diminuir aqui pra 35 Né? E o subscribe deixa isso aí mesmo E isso aqui é o nosso empréstimo que nós temos, né? Ou seja Tem muito que a gente fazer Nosso rating aqui tá bom 691 de mil, né? Bom Assim, não tá maravilhoso, galera Mas tá ok, né? Tá ok Vamos ver se a gente consegue Trazer mais pessoas pra cá, né? Pra justamente Trazer mais subs aqui pra gente, certo? Beleza Tem um lugar Tentando lembrar onde era Era no design? Não era no design, né? Features Combat Spawn de 60 segundos Tá ok Reward quest Speleveling Não é Não é isso aqui que eu tô querendo Eu queria, galera Também não é aqui Tem um lugar Que dá pra gente ver as informações da galera Pode começar a detectar cheaters também Será que tem cheaters? Se bem que eu não vi ninguém reclamando ainda, né? Não vi ninguém reclamando ainda Talvez nosso mundo esteja grande demais também pra galera Não sei Tentar um pouquinho a velocidade da galera aqui Aparentemente ninguém é cheater Um monte de gente entrando Tá vendo, galera? Olha só Uau Tem muita gente entrando aqui, né? Esse lugar aqui tá lotado Talvez esse lugar aqui, inclusive A gente deveria colocar ele crowded Opa Não Isso aqui tá ok Vou colocar crowded aqui Apply Pronto Assim a galera vai ter mais monstros aqui pra matar, né? Acho que talvez esteja faltando isso Ah Ela não tá vendo ninguém vindo matar As aranhinhas O que é deveras interessante Mas tem uma galera entregando missões, hein? Ah Nossas áreas já estão todas conectadas O que também ajuda, né? Ajuda, hein? Tá ok, hein? Tem algum problema? Ah Eu sinceramente não me lembro onde era Será que é em reports? Ah, pronto Reports de pensamentos Isso aqui Beleza, ok Vamos lá O cenário é realmente legal Beleza Ah Tem muitos caras idiotas no chat Sempre tem, né? Sempre tem a galera enchendo o saco no chat Tem muitos bugs Tem Tem A gente tem que contratar gente ali pra arrumar Não sei Ah O cara gosta do O'Hill Não sei quem é o'Hill Deixa eu focar nele Legal Acho que já foi O'Hill é você? Não Não sei quem é o'Hill Enfim O cara gosta do O'Hill E Esse negócio aqui também é muito Legal O que é muito legal? Ok Foi isso Eu realmente não entendi Enfim Whatever A galera tá curtindo aí A gente poderia fazer mais de um cenário Inicial pra galera? Poderia, galera Até que poderia sim, tá? Não é ruim não Cara A galera realmente aqui Deixa eu dar Respaw aqui Respaw Deixa a galera O par aí, né? Pegar o XPzinho dela Esse cenário aqui talvez esteja Pequeno Talvez a gente tenha que aumentar esse cenário Porque Aqui tá ficando sem Olha só Olha só Respaw de novo Eu não quero aumentar, tá? Os combatentes também tão morrendo, né? Não, esqueceu uns combates Vamos de novo É, talvez a gente tenha que fazer uma área maior disso aqui Vamos fazer isso aqui, galera Vamos pegar o maizinho aqui de kobold mesmo E vou aumentar essa área aqui, tá? Vou aumentar Porque De fato A galera tá mandando ver nos kobolds aqui Tem muita gente aqui nesses kobolds A gente tem que aumentar essa área aqui Certo? Certo? Deixa eu ver como é que tá A questão da Da energia É sempre bom dar uma olhadinha Não tô entendendo Trazer um cabrinho pra cá Perfeito, ok? Ligou? Ligou, né? Perfeito Beleza Então, é isso E agora a gente tem mais monstros aqui Lembrando que esse lugar aqui está crowded, né? O máximo possível Então Sempre tem que ficar de olho aqui A quantidade de monstros vivos que tem A quantidade de combates que tem, né? Ao mesmo tempo aqui Aqui, por outro lado, galera Não tem combate nenhum Tem um monte de monstros vivos, tá vendo? Aqui a densidade tá normal O que é bem interessante Vamos ver desse lado aqui Tem combates? Acho que tem pouca galera que tá nível 2 ainda, né? Essa é a grande verdade, ó Não tem combate nenhum Aqui tem combate? Não tem Mas a área nível 3 tá feita, né? Tem um monte de report De bug ali Eu realmente gostaria De tentar Ver esses bugs Eu gostaria de tentar ver esses bugs Tem alguém falando que alguém aqui é legal Eu só não sei quem é esse outro alguém Mas no geral A galera tá gostando muito do cenário No geral A galera tem gostado bastante do MMO, né? Vamos ver aqui o que vai rolar Galera, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês Eu tô seguindo esse cara aqui já tem um tempo, tá vendo? Ele não tá com a missão de matar monstros Toda hora ele vai matar monstros Ele mata dois monstros Ele morre E daí ele renasce Daí ele vai matar monstros Cara, ele fez isso umas 10 vezes, viu? Meu Deus Agora ele veio bater papo com a galera, tá vendo? Enfim, né? A quantidade de sub ali que a gente tem já tá em 625 Acho que tem subido bastante Essas manchas aí é porque as do Tauts Report, tá? O report de pensamentos aqui da galera Então a gente tá conseguindo atingir mais subs, né? A gente tá fazendo dinheiro também, não tá ruim não O problema é que tem muito report de bugs, tá vendo, galera? Muito, muito, muito report de bugs o tempo todo Contudo a gente tá conseguindo solucionar A gente consegue manter ali no máximo 10 Eu ainda não vi chegando em 10 em momento algum, né? Mas em algum momento talvez a gente tenha que melhorar isso Eu não sei exatamente como O cara foi embora, velho O cara foi dormir, velho Aí não dá, viu? Por isso que esses caras não evoluem, velho Eu preciso pelo menos 100 pessoas ali no nível 3 E a galera não upa, velho Aí fica difícil, viu? O que eu tô pensando em fazer aqui, galera? Tô pensando em fazer seriamente Mais um pouquinho ali de publicidade, tá? Eu acho que mais um pouquinho de publicidade não vai fazer mal Lembrando que a publicidade era aqui em overview Era exatamente isso? Não, aqui, advertises, exatamente E agora a gente pode fazer um game exposition aqui Que custa 21 mil, tá vendo, galera? A gente tem o dinheiro? A gente tem o dinheiro, né? A gente tá fazendo dinheiro? A gente tá fazendo dinheiro Então eu acho que vale a pena ir aumentando aqui, né? A publicidade pra galera Então vamos começar essa campanha aqui Acho que vai trazer mais gente pra gente, tá certo? Eu posso ter todas as campanhas ativas aqui ao mesmo tempo Não tem problema nenhum E eu sinceramente acho que pra lotar o servidor mais rápido A gente pode fazer isso aí Outra coisa que é bem legal Dá pra você ver o que os jogadores fizeram Esse cara aqui, ele falou que o Fox é bem engraçado O cenário é muito bonito Ele pegou a missão Ele foi pro shopping, né? Foi ali comprar alguma coisa Ele comprou uma arma Ele completou uma quest Ele pegou outra quest Ele completou uma quest Pegou outra quest Meio que curtiu o cenário ali, né? Socializou, depois foi comprar de novo Enfim, né? A galera tá fazendo isso E olha só Aqui mostra a grana que ele tem O budget que ele tem O dinheiro ali que ele consegue gastar E a grana total que ele tem no banco Eu nunca entendi, galera Inclusive se alguém souber disso Deixa aqui nos comentários Eu realmente nunca entendi Se essa grana que ele tem no banco É uma grana real É uma grana real mesmo Ou é uma grana do jogo Eu nunca entendi isso Porque, salvo engano Acho que a informação Não tinha outro lugar que dava pra ver a grana dele Que é a felicidade, a happiness O que o cara tá curtindo e tal Só que ele ainda não viciou no jogo Que talvez seja ruim, né? De uma galera que goste mais do jogo aqui, ó Ah, o próximo dia do pagamento é em 5 dias E ele precisa de 10 dólares pra fazer isso Por enquanto ele tem 7, é isso? Eu sinceramente não entendo Porque aqui também, ó Tem loot pra ser vendido Tá vendo, galera? Tem o budget Tem o bank balance Bank balance é o que ele tem na vida real? I don't know, guys Eu sinceramente não sei Não entendo aqui o que é dinheiro de verdade dele, né? Ah, ou o que é dinheiro da... Cara, onde você tá? Você tá nível 2? Uh, o cara tá nível 2 Boa, Rubik's É O cara pegou nível 2 Expertise O cara é newbie O cara começou no jogo aqui Legal Ah, então eu nunca entendi isso Onde você consegue ver a grana do jogador E onde você consegue ver a grana do personagem aqui dentro, certo? O que ele vai conseguir gastar dinheiro pra comprar armas e tudo mais O cara deslogou, velho Eu preciso de uns caras a nível 3 aí, pô Eu save o game aí de novo Let's go Galera, a quantidade de bugs aqui tem aumentado, tá vendo? Ah, eu não tenho certeza Eu tenho o dev manager Posso contratar mais um E eu tenho aqui também as finanças E tenho o overview do jogo, certo? Beleza Ah, eu acho que a gente precisa contratar mais uma galera aí Tá bom? Eu vou contratar aqui por garantia mais um desenvolvedor Certo? Ah, exatamente São desenvolvedores que vão arrumar os bugs e reports Vamos contratar dois aqui, vai Deixa eu ver aqui Quanto que eu gasto com esses caras Dev É só os quentão mesmo? Será que é só os quentão? Eu contratei mais um ali Quentão e boa É isso? Vamos ver aqui Finanças de novo I don't know guys Sinceramente não sei se a gente tem que pagar salário para aqueles caras ou não O fato é que o bug report aqui, né? Ele diminuiu muito agora Uma vez que a gente contratou mais dois desenvolvedores ali, né? Então pronto Pelo menos a gente não tá com um backlog ali de bugs, né? As coisas estão acontecendo aí Melhor ainda Galera, eu reparei que tem algumas reclamações aqui falando Ah, eu continuo morrendo, não aguento mais morrer E no geral é aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui normal, tá? Pra ver se a galera para de morrer nessa região aqui Aparentemente a galera tá com dificuldades de morrer nesse... De conseguir cumprir essa missão aqui E acaba deslogando Isso é ruim Eu preciso de personagens nível 3 aqui urgentemente, né? Opa! O streamer se conectou Vamos lá pra ele Vamos acompanhar ele aqui Vamos ver Quem que é o streamer? Streamer popular conectou Cadê ele? Cadê? Ele conectou, mas já foi embora, é isso? Aqui tem... Ah, aqui, pronto Ok O cara VIP aqui, né? Ele que vai falar Aqui das nossas... No nosso lugar aqui Vamos colocar um pouquinho mais rápido Vamos acompanhar aqui O que ele vai fazer, galera? Tem uma grana aqui, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui História, tá? Logou Setou lá como o ponto de... De casa dele, né? De moradia Tá curtindo bastante o cenário Esse cenário aqui ficou bem legal mesmo Olha os personagens passando Tanto que fica legal Ah... Aqui ele vai lutar contra os kobolds, né? Essa área dos kobolds aqui ficou meio fraca, né? Ficou meio fraca Mas pelo menos ele já achou o cenário legal Vamos ver o que ele vai fazer aqui Lembrando que ele é nível 1 O que ele tem no inventário? Ele não tem... Ele não comprou arma, né? Isso já diz alguma coisa Ah... E aparentemente ele é guru O cara manja de jogos, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí, né? Começou com maguinho 8 de vida, 20 mana Por enquanto ele não pegou missão nenhuma É realmente o cara, por enquanto Tá perdido no jogo, né? O cara tá perdido no jogo Ó... É... Matou um monstro Será que ele vai curtir? Ah... Será que aquela região ali, galera? Tá sem... Tá sem monstro? Não Ou pior que tá, galera Pior que tá Olha só Monstros vivos, tá vendo? Poucos monstros aqui Por incrível que pareça Dá respawn aí em tudo Vou fazer isso aqui Ah... Cadê o... Cadê o carinha? Deixa eu achar um... Aqui o carinha Ele comprou alguma coisa aqui agora Comprou uma arma boa Boa arma Ok Vou dar focos nele aqui Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver o que ele vai fazer Ah! O cara comprou um machado, velho O cara é um mago que comprou um machado What the fuck? Meu Deus Acho que ele comprou algumas poções ali também Pegou uma... Pegou uma missão Tá fazendo as missõezinhas ali Beleza Tá pegando uma experiência Legal Fazendo experiência, ó Pegando experiência aqui e tal Tórico aqui Podia mostrar mais um pouquinho Dos tosses dele Do que ele tá achando do jogo Por enquanto tá ok Dá auto sem ver aí pra galera Ah... Por enquanto ninguém nível 3, né, galera? Por enquanto ninguém nível 3 Ele resolveu bater papo aqui, galera? Aparentemente sim Inclusive por algum motivo, né? A galera gosta De fato de bater papo No meio do mar, né? I don't know Olha só, galera Ele veio fazer a missão aqui com a Trante agora Bateu um papo ali e tal Será que ele vai matar as aranhinhas? Vamos ver Ah... Completou uma missão Pegou outra? Não Pegou a missão Completou Beleza Então ele tá fazendo algumas missões aqui Mas agora ele tá sem missão Uma coisa que eu notei aqui É que ele tem dito Frequentemente aqui Que o cenário é muito bonito Então realmente Investir num cenário Principalmente onde os players Vão passar muitas vezes Vale muito a pena, tá galera? A gente tá no segundo dia aqui De jogatina já Ah... Tá faltando monstro aqui, né? Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Deixa eu dar... Respaw Falta o respaw Galera mata muito rápido Respaw de novo Vem O cara pegou nível 2 Bacana Respaw de novo Vem Será que ele vai morrer? Vamos ver aqui Sentou ali e tal Respaw de novo É galera Esse lugar aqui Eu vou ter que ficar dando respaw Porque senão o negócio não vai Né? Não vai Ah... Tem alguns nível 2 aqui Que morreram 30 nível 2 morreram Uau Mas tem um... Um... Muito mais monstros mortos Do que... Ah... Pessoas morrendo, né? Lembrando que Quando eu faço esse respaw aí A galera acaba morrendo Mesmo porque Respaw muito rápido, né? Ah... Primeiro a pegar nível 3 Galera Vamos ver quem foi Ok Aonde você tá? Esse cara aqui É o primeiro cara A pegar nível 3 Deixa eu ver É, ele tem uma habilidade média Aqui, né? Ele tá... Ele tá sem arma Felizmente Ah... Ele tá gostando Do cenário Várias vezes ali e tal Ganhou mais um nível Beleza Vamos colocar ele aqui Também como favorito Beleza? Deixa esse cara rodando aí Vamos Enquanto isso Acompanhar aqui O nosso streamer Ok? O streamer resolveu Fazer uma parezinha ali Bater um papo Com a galera E tal Tem muita gente Cartmage is pretty fun Boa Ah... Tem muita gente ali Fazendo missões Com a Trant mesmo Gostei disso Gostei de ver isso Mais um auto save Vem pra galera Dá um auto save aí Cinco, cinco minutos Ok? Ah... Ele aparentemente Tá indo pro cenário Nível 2 ali Uma das coisas Nós poderíamos fazer É justamente Melhorar um pouquinho, né? Esse lugar aqui Que a galera tá passando Justamente pra dar Mais bônus de cenário aqui O cenário é muito bonito Tá vendo? Ah... Se a gente melhorar Esse caminho aqui Pode ser uma bela estratégia Já que todo mundo Nasce aqui E realmente curte o cenário Quando eles estão andando aqui Se a gente melhorar Esse caminho aqui Pra galera Provavelmente Nós vamos ter Ah... Mais pensamentos positivos Aqui pra galera Certo? Vamos ver aqui Ah... Gostou de novo do cenário Tá vendo? Realmente o cenário Faz sentido Ah... O streamer desconectou Né? O cara desconectou Infelizmente É isso Tomara que ele traga Boas notícias aí Pra gente Certo? Beleza, galera Galera Pelo vídeo de hoje É isso Eu vou ficar por aqui Eu acho que Nós só temos Uma pessoa nível 3 Mas pelo menos Nós temos um lugar Pra ele upar Ah... Tomara que ele consiga Fazer XP rápido ali Né? E conseguir o nível 4 De uma vez por todas Será? A gente precisa de pelo menos 100 pessoas nível 3 Ah... Nós temos um grande problema Porque essa área aqui De Cobolge Ela tá pequena, né? Pela quantidade de gente Ali que tá logando Talvez a gente possa Ampliar ela Ah... E também Melhorar o cenário Aqui um pouquinho Da galera caminhando É uma longa caminhada Até a área nível 2, né? Ah... Melhorar esse cenário Aqui da galera caminhando Até aqui Justamente pra gente ter Mais bônus ali De cenário Certo? Mais pra vocês Comigo Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios E é isso Aquele abraço E até mais Tchau, tchau